Um vídeo, olha só que louco, tem o poder de mudar completamente os seus anúncios, né cara? Suas campanhas, o resultado. Por que eu não precisar de vídeo? Mas a parada é o que eu já falo agora. Tudo que te trouxe até aqui, talvez não vai te levar para o próximo nível. E talvez o que impede o seu crescimento é porque você limita a sua produção só em imagens. Porque eu vou dizer que geralmente é mais simples do que um vídeo. Então você pode pegar o seu celular, bater foda de um produto, colocar o preço e é mais fácil. E sim, gera resultado. Agora, quando você começa a investir mais, você quer alcançar mais pessoas, aí um vídeo é essencial. Gera mais conexão, gera mais emoção, né Rafa? Então eu costumo dizer que um vídeo vale mais que mil imagens. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo. E hoje nós vamos falar sobre criação de vídeos para anúncios. As etapas, o passo a passo e matar algumas objeções que eu acho que você, você sim. Tô te vendo, tô te curtindo. Tá com umas escupinhas aí. Ai, eu não consigo criar vídeo. Ai, só vou usar imagem que é melhor. Não, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre vídeos, a melhor maneira, mais fácil, mais simples e que vai mudar completamente o seu jogo nos anúncios online. E é claro que eu precisava trazer um convidado especial e especialista no assunto, que é o Rafa Duarte. E aí, Rafa, tudo bem? Fá, beleza. Eu sou o Rafael Duarte. E se você já viu algum anúncio do Thiago aí, foi esse de algum vídeo, apareceu um criativo do Thiago, desculpa, boa parte dessa culpa é minha. E hoje eu saí de trás da câmera para vir aqui te trazer algumas dicas para você começar a aparecer para as outras pessoas. O Rafa é o meu braço direito aqui na edição de vídeos. Ele cria esses... Então, assim, teve um cara, Rafa, inclusive, que falou Eu não aguento mais ver o seu anúncio. Eu não te aguento mais, meu irmão. E eu falei, cara, agora você pode xingar o Rafa. Tá bom? Não é mais eu não, porque é ele que criou o vídeo. Eu só coloquei lá, tá? Mas o Rafa que criou. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse podcast. Então, fique até o final e bora. Então, Rafa, vamos começar aqui. Primeiro, eu quero que você se apresente para a galera. Tipo, a galera não te conhece. A gente trabalha tanto tempo juntos aqui. E eu sei que você vê o Lucas, você vê o Elf, você vê uma galera, o Ramon, vem aqui o Silvio. Mas você não conhece o Rafa. E todo o podcast que entra no ar, vídeos, o Rafa é o responsável aqui da minha equipe. Então, Rafa, você sempre trabalhou com vídeos. Me conta um pouco aí de como você entrou no Conversão Extrema. E aí, toda essa sua evolução de criação de anúncio. E aí, a gente vai entrar em dicas para a galera realmente tirar resultado com vídeos. Vai lá. Isso aí, show de bola. Acho que com vídeos, comecei com fotos, vou com vídeos há uns oito anos. E já estou há seis anos aí, no Conversão Extrema, exatamente. Começamos em 2016. 2016. O canal tinha quantos inscritos? Esse canal no YouTube tinha uns 50 mil? Acho que não tinha nem 50 mil, eu acho. 50 mil, caraca, eu editava os meus vídeos e eu falei, Rafa, cara, a gente tem que estourar esse canal, editar, e aí veio o Rafa aí com essa ideia. E a gente passou por vários momentos, né, Rafa, cara, de criação, de tentar estourar. E não é fácil, né, cara? Não era fácil. Se achar que está fácil, tem coisa errada, porque caiu no comodismo, porque nunca vai estar fácil. Então, cada hora a gente entra numa nova fase, porque muda muito essa parte de mídia assim, está em constante mudança. Por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente não falava em vídeo vertical. Real. Quando eu entrei, eu nunca demorei anos até a gente trabalhar algum vídeo vertical a primeira vez, então... Uma gravação na vertical, né? Sim. Que, inclusive, esse podcast agora, tem uma câmera que eu estou vendo aqui, que está na vertical, e isso já é para botar no Instagram, TikTok, né? Que loucura. Eu acho legal de ver, tipo, acho que... Volta e meia eu estou mexendo em alguns HDs, dando uma olhada, pegando algumas coisas antigas, e acaba pegando alguns criativos que a gente usava lá em 2018, lá quando a gente tinha voltado com a versão extrema. Esse anúncio hoje não rodaria por nada desse mundo, que era, olhando com o olhar de hoje que a gente tem, é muito ruim. Era ruim, e loucura, e naquela época dava certo. Exatamente. O que era ruim é o que trouxe a gente até aqui hoje. Então, por isso, até a gente vai falar depois mais detalhadamente sobre isso, né? Tipo, que isso é o que impede muita gente, porque, ah, olha para a pessoa hoje. Só que, tipo, para estar aqui hoje, muita coisa aconteceu de lá para cá. Estou falando aqui desde 2016 que eu estou, só que, tipo, desde 2016 até hoje, é feito melhorias até hoje. E estou pensando qual é o nosso próximo passo. Sempre pensando qual é o próximo passo. Então, é isso que tem que estar sempre desse jeito. E quem começar, vai começar, destaca zero. É isso que você tem que ter em mente. Cara, e o mais louco é que, assim, muita gente fala para mim, pô, Tiago, mas eu estou fazendo aqui só anúncios com imagens e funciona, Tiago. E por que eu não precisar de vídeo? Mas a parada é o que ela falou agora. Nem, ó, tudo que te trouxe até aqui, talvez não vai te levar para o próximo nível. E talvez o que impede o seu crescimento é porque você limita a sua produção só em imagens. porque, eu vou dizer que, geralmente, é mais simples do que um vídeo. Então, você pode pegar o seu celular, bater fora de um produto, colocar o preço e é mais fácil. E, sim, gera resultado. Agora, quando você começa a investir mais, você quer alcançar mais pessoas, aí um vídeo, ele é, assim, essencial, né? Gera mais conexão, gera mais emoção, né, Rafa? Então, eu costumo dizer que um vídeo vale mais que mil imagens. E, realmente, isso acontece nos nossos projetos, né, Rafa? Sim. Tem que ter em mente. Tipo, a maioria das pessoas vai, tipo, falar, tipo, você sabe que vídeos é um melhor tipo de anunciar? É um tipo de anúncio melhor? Sim. Você anuncia em vídeo? Não. Isso acontece com a maioria. Ah, grande maioria. Mas é porque, ah, porque é difícil. Aí, tá, tem que ter uma pequena mudança que muda tudo. Tipo, é mais difícil? Que bom. O teu concorrente também acha difícil. Exatamente. E não faz. Não tá disposto a fazer. E você tá disposto. Eu lembro que quando a gente começou juntos, né? Quando eu tenho o Rafa, a gente... Ninguém acha que no mercado era preocupado tanto com os vídeos, né? Você lembra? Tipo, eu tava... Cara, cada um editava da melhor... Assim, da melhor maneira possível naquela época, mas não o suficiente pro nível de hoje. Eu falei, cara, eu vou contratar. E olha só. Na minha empresa, o primeiro cara a ser contratado foi um editor de vídeo. Foi o Rafa, né? Que, obviamente, que ele tem menos experiência do que naquela época. Mas eu sabia que esse cara ia longe. E tá aqui. Hoje, ele vem com as ideias. Ele vem com a parada, né? Obviamente que a gente troca ideias. Eu venho com a minha também. Eu sempre compartilho com ele. Eu falo, Rafa, a gente tem que fazer isso. E aí, é toda uma análise de um vídeo de por que ele gera resultado. A coisa mais louca é... Os nossos vídeos que mais geram leads e vendas são aqueles que a gente não apostava, né, cara? Caraca. E como descobrir esses melhores vídeos, Rafa? Testando. Tanto que até chegar no... A gente tem hoje alguns garanhões, digamos assim. São os vídeos que a gente sabe que se colocar, vai performar bem. Só que até chegar, tipo, nesses, tipo, alcançar uns 5 vídeos assim, passaram outros 100. E foram... Desses 100, uns 20 talvez foram muito ruins. Alguns mais ou menos. Mas até alcançar alguns que, cara, esse aqui é muito bom. Muita coisa ruim acaba acontecendo. Então, é inevitável. Tipo, aquela... Aquele exemplo que até tu mesmo já utilizou. Tipo, pra pescar camarão, eu vou ter que pegar o Siri. Tipo, pra conseguir um criativo bom, eu vou ter que fazer muito vídeo que não vai gerar engajamento, que não vai ser bom. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Faz parte... Tem que ter em mente que faz parte do processo. Se eu errar, tava dentro do que era esperado. E a parada é que quando você consegue um criativo bom... Quando você consegue um resultado bom, você consegue explorar muito esse criativo. A gente tem um, inclusive, que acho que foi feito em 2018 ou 2019, né? Que, cara, até hoje, você coloca ele no lançamento, ele é o que mais performa. É difícil você encontrar um garanhão. Você só encontra depois de fazer muito vídeo ruim. Isso é normal. E a loucura é que quando você acerta, cara, você fatora muito em cima daquele vídeo, né? Um vídeo, olha só que louco, tem o poder de mudar completamente os seus anúncios, né, cara? Suas campanhas, o resultado. Tento até passar, tipo, eu tenho uma meta hoje. Uhum. Tipo, quero entrar em cada lançamento novo que o Conversão Extrema faz. Quero 10 criativos bons. Pra esses 10 bons, provavelmente vai entrar uns 20 novos, pra 10 serem bons. Pra quem sabe, a cada 10 bons, um seja um desse garanhão que vai rodar por alguns anos. Anos, exatamente. Ou seja, e tem que ter esse olhar, tipo, pensando não só, tipo, agora, hoje, mas eu sei que se a cada lançamento novo do Conversão eu conseguir um vídeo desse, daqui a um ano, nossa. Então, assim, cara, a gente acertou um vídeo, a gente tem uns 5, 6 garanhões, né, eu acho. Hoje, acho que são, se esses que são, tipo, esses garanhões, acho que temos uns 5 hoje. É, que, tipo assim, a gente coloca em todo lançamento e funciona muito bem, então você tem que ir em busca dos seus garanhões. Mas, primeira dica, hein, vá atrás dos seus garanhões e um garanhão eu descubro só depois de eu postar ele na minha campanha e ele performar bem e por muito tempo e com larga escala. Mas eu sei, o cara tá do outro lado, você tá me ouvindo agora, ah, Thiago, é muito difícil fazer um vídeo, não vale a pena o meu esforço. Então, agora, eu estou aqui pronto com o Rafa pra matar as suas objeções. Primeira coisa, Rafa, é difícil realmente criar um vídeo, eu preciso de uma produção, me fala aí. Que a maioria das pessoas fala, ah, por que tu não faz? É porque é difícil. Ok, então, ok, tu não grava criativo porque é difícil. Mas tá lá o cara, no final de semana, pega o celular, pega o celular aqui, oh, tá galera, aqui, o cara faz um vídeo, no churrasco, o cara faz um vídeo. Aí, pra ganhar dinheiro, o cara, ah, não, aí eu não sei. Putz, cara, o mesmo aparelho, o maior empecilho é porque não sei, é porque não tenho o suficiente. Isso aqui é o que tu precisa pra começar. Tudo. É tudo que precisa, é isso aqui. Claro, com o passar do tempo vai melhorando, mas pra começar, eu não faço hoje, preciso começar, pega um celular e pronto, é tudo que tu precisa, é isso aqui. Então, cara, não tem desculpa, porque com o seu celular você consegue criar anúncios, inclusive tem anúncios nossos que são garanhões. Sim. Que foram feitos com celular, com cachorro latindo. Mostra aqui, editor, bota aí, ó, um vídeo que eu saí da empresa. Cara, é real, tá, o seu celular. Então, sim, primeiro, a primeira desculpa é, acho difícil. Não, você não acha difícil, você tá vindo com uma desculpinha, porque com o seu celular, né, não precisa de uma grande produção, né, Rafa, de uma câmera muito caro. Claro que um celular ruim é trabalho também, né, vai dizer. Sim, tá. Tentar, pelo menos, é um lugar, até depois podemos aprofundar um pouco mais nisso, mas, tipo, basicamente é um celular que seja alguma qualidade, não precisa nem ser o melhor do mercado, mais caro, que vou pagar 10 mil no celular. Não, um celular que seja bom, que seja um celularzinho, um ok, um celular bom, num lugar que esteja bem iluminado, que esteja em um ambiente silencioso, cara, é tudo que precisa, pronto, não tem desculpa. Porque até o mais importante num vídeo não é a produção, claro que, cara, falando em filme, cinema, eles contam muito. Agora, em anúncio, na verdade, isso até aproxima a pessoa. Quando vê um anúncio amador, feito de propósito, gera até mais engajamento e mais lutado do que aquele que parece, pô, isso aqui é muito longe, isso aqui, cara, não funciona muito bem. Então, assim, um celular bem feito, né, agora, você não adianta ter o melhor equipamento, mas fazer com uma rua totalmente barulhenta, um áudio totalmente horrível. Então, isso é fundamental. É, tipo assim, eu digo assim, fazer o básico, que é o básico, uma iluminação bem feitinha, né, assim, o cara tá vendo você com, assim, com clareza, o áudio saindo bom, isso é fundamental. E o vídeo ali, a qualidade da imagem, pelo menos, aceitável, porque daí isso já é suficiente pra você construir um anúncio. É, até uma quebra de, até pra essa quebra de objeção, como, tipo, alguma forma assim, amadora com o celular mesmo, tipo, pensa sempre, vou bater muito nessa tecla, que é pensar sempre num lugar de quem tá assistindo. É sempre colocar nesse lugar, tipo, que a gente pensa, ah, aqui, pra começar, então, contratar um câmera, preparar um diretor, não sei o que, não. É o celular aqui. Tanto que pensa quando você tá rolando aqui num Reels, ou tá, tipo, num TikTok, pensa, olha isso, vai ver, tipo, vir um vídeo de celular, vídeo de celular, quando entra aquele vídeo produzidão, já tá, tipo, ah tá, isso aqui é anúncio. É, 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 aí já cria um bloqueio, então, tipo, até mesmo quando tu pensa pra onde que eu vou usar esse vídeo, a forma mais amadora até mesmo colabora com isso. Então, se eu não tenho uma mega produção, talvez isso seja, até mesmo, vai te ajudar nesse primeiro momento. Até porque no Instagram a galera não tá colocando vídeo profissional o tempo inteiro, a galera tá colocando no celular, então, quando você destoa muito da realidade, isso pode até atrapalhar o seu anúncio, né, então, a grande loucura é você criar um vídeo que não pareça anúncio, que vai rodar na tela da pessoa ali, ou nos stories, o cara vai ver, caraca, isso aqui é tipo como se fosse um post, e aí, realmente, atrai atenção, retém a atenção, e, obviamente, isso traz mais resultado. Então, ó, acho difícil? Besteira, porque você vai gravar muito vídeo da sua filha brincando, dos churrascos amigos, compartilha vídeo direto no WhatsApp, então, não é difícil, é ter vontade, né, não é caro, que é uma coisa que todo mundo fala, ah, mas eu não tenho uma câmera igual a do Thiago, eu não tenho, é claro que eu tenho umas câmeras boas aqui, mas quando a gente começou não era assim, né, Rafa? Exatamente. E a gente começou. Foi lá atrás, era muito simples, foi uma camerazinha meio simples, não tinha todo esse microfone, era um lapela com um fio, o Thiago ficava meio amarrado. R$100 o lapelinho que tinha. Eu não podia ir para longe da câmera, senão eu ia derrubar tudo, mas foi o começo, o negócio é, a maior segredo é começar com o que tem, fazer o melhor que tem hoje. Eu tenho isso aqui, faço melhor com o celular, eu tenho uma camerazinha simples, faço melhor com a câmera, mas é começar, não tem jeito de melhorar sem começar. É isso aí, é isso aí, só, cara, só melhora quem tá no campo de batalha, então sim, não existe, é igual assim, não tem como melhorar quando a água é zero, porque zero é zero, agora pelo menos quando o cara é um, é dois, fez um vídeo nota 0.5, né, de 10, cara, é ruim o vídeo, é ruim, mas tem algo a melhorar, então é melhor que nada. Agora tem cara que fala assim, eu sou que nem o Thiago, sou tímido, né, sou tímido, tenho vergonha, cara, Thiago, eu não consigo fazer vídeo porque, cara, ai, eu tenho, eu travo. Qual é a dica que você dá, Rafa? É, tentar ter em mente o porquê tá fazendo esse anúncio, vamos lá, pra que que essa pessoa vai fazer, quer fazer um anúncio em vídeo, pra vender mais? Ok, então, eu tenho vergonha, ok, não faz, tua venda não vai aumentar, tipo, cara, eu quero fazer isso pra crescer, cara, é pra te crescer. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, tipo. Até mesmo, é, encara a parada, respira fundo e vai. Por exemplo, eu vou usar, tipo, eu mesmo aqui agora, eu tenho perfil mais, é... De bastidor. Mais de bastidor, não sou uma pessoa que tá na frente das câmeras falando, só que, tipo, você é pra vir aqui gravar, ela vem aqui e solta, fala sobre conteúdo, bota aquilo que você tem pra fora, sabe, então, vou gravar um criativo, tipo, normalmente, até partindo do pressuposto, que a pessoa que vai falar desse criativo, ela domina aquela área. Eu faço limpeza do sofá, cara, limpeza do sofá é um manjo. Sim. Se eu for, então, o pior de tudo é tu falar de algo que tu não domina. Se eu for falar, tipo, aí apresentar um trabalho na faculdade, tu, cara, tem trabalho hoje, ah, tá, vou vir aqui, tipo, aí vai gaguejar, vai não, aí não vai, aí não tem jeito. Mas, cara, é algo que tu domina, é o teu dia a dia, tu trabalha com isso, fala sobre ele. Imagina, é estar conversando com uma pessoa, você vai conversar com ela, tipo, ah, eu faço limpeza do sofá assim, assim, assado. Você vê que tu precisa limpar o sofá por causa disso, disso, daquilo. É tratar com um pouco mais de naturalidade, tipo, o pior, o mais difícil que é dominar o assunto, já tem. Agora, é só expor isso pra fora, colocar. E a parte mais difícil é dominar, quando eu falar, tipo, ou, não, mas eu tenho muita vergonha. Então, se tranca, então, num lugar que não vai ter ninguém, pega o celular aqui e grava, mas, tipo, é de novo, faz, pensa, pra que que é isso? É pra aumentar as suas vendas, pô, aumentar as vendas não vale a pena esse esforço. Vale pagar o preço, né, cara? Você vai colocar dinheiro nesse criativo, então, se ele não for bem feito, a chance de não gerar grande resultado e gastar o seu tempo, ele é grande. Então, vale você enfrentar essa timidez e outra, né, Rafa? Eu preciso aparecer no vídeo pra eu fazer um vídeo pra um anúncio? Sim ou não? Fora que tem isso, que não precisa exatamente estar me filmando aqui como uma selfie, por exemplo. Não precisa ser assim. Tem duas formas que eu não preciso estar a minha cara no vídeo. Ainda seria, por exemplo, eu filmando, talvez, o que eu esteja fazendo, mas, tipo, uma visão em primeira pessoa, que é, ao invés de me filmar aqui, eu posso estar filmando pra frente, então, vai estar, tipo, aqui, assim, minhas mãos, aqui mostrando, tipo, uma pessoa que começou a fazer muitos vídeos, assim, que acabou bombando, era o Ricardo Martins, que começou a, tipo, mostrar, assim, meio que, até mesmo interessante, que dá uma visão diferente, tá dando uma visão da pessoa como se fosse ela ali enxergando a coisa. Então, isso já é uma visão diferente, até mesmo, mesmo pra quem não tem vergonha, é uma opção legal, que gera essa, a pessoa se sente mais no local, mostrando, tipo, vou mostrar, vendo roupas, eu tô mostrando aqui, assim, olha só isso, tipo, como se a pessoa estivesse ali olhando, como... Nossa, isso funciona muito bem, né, de, de, a pessoa mostrar um produto físico, principalmente, cara, olha só esse produto, como funciona, a pessoa não apareceu, só a mão da pessoa, né, ou o serviço, mostrar um antes e depois no vídeo, então, você não precisa aparecer, não que isso, ah, então só vou fazer vídeo assim, pode funcionar, mas vença a timidez, essa ideia, mas tem como driblar a timidez, pelo menos no início. E aí vem a galera que fala assim, ah, não, mas eu não sei fazer vídeo, é complicado fazer vídeo, tem que ter um computador de 20 mil reais, tem que editar, e é real, Rafa, como é que eu posso editar esses meus vídeos pra internet? Aí entra de novo nessa questão, tipo, a gente não tem noção, aqui tem um aparelho que é fantástico, isso aqui, que a gente usa pra ficar vendo foto de gatinho e dando risadinha. Só que isso aqui... Isso é uma máquina. É uma máquina muito potente, que faz, cara, dá pra trabalhar toda a parte de vídeos aqui. Claro, um computador vai ajudar muito, vai ser muito mais produtivo, muito mais fácil de fazer, mais rápido, mas dá. A questão é, tipo, você, não tem como? Tem. Dá pra começar aqui, mas não tenha dúvidas. Só vê, tipo, o pessoal hoje que faz vídeo aí muito pra essas plataformas, no Reels, no TikTok, faz tudo por aqui. Então, questão de que não dá, isso é mentira. Dá pra começar aqui, mas sem dúvida nenhuma. Sabe que tem um jogo que eu acho interessante, que é o E Se Não Existisse? X. É um jogo, assim, que eu faço, eu brinco esse jogo comigo, que é um jogo mental que é o seguinte. Muitas vezes, tem gente que consegue gerar resultado no Facebook e no Instagram. Presta atenção. O cara chega, ele é muito bom. Ele tentou anunciar no Google, ele tentou fazer um anúncio no Google, não deu resultado, aí ele vai lá e volta pro Instagram e continua ali, só nos mesmos criativos e fazendo as mesmas coisas. E aí vem aquele grande desafio. E se não existisse um Instagram, o que eu faria? Essa é a parada. E o que eu faria? E eu faço esse jogo comigo, cara. E se não existisse um Instagram hoje, o que eu faria? Ah, eu ia ter que ir pro Google. Beleza. Tipo assim, a sua empresa vai acabar se o Instagram não fechar? Se você não puder mais anunciar no Instagram, fecha sua empresa? Tiago, hoje fecha porque 80% do meu faturamento, então isso é um perigo. E se não existisse, o que você faria? E aí quando você faz essa pergunta, você começa a encontrar possibilidades e começa a testar até dar certo. Então tem gente que fala, pô, eu não consigo. Mas se o cara pegar o Google, dominar o Google, dominar o YouTube, imaginando que não exista mais, né? Cara, sumiu o Instagram, ele vai dar certo até gerar resultado e vai ter duas ferramentas. Então eu sempre penso isso, cara. E se não, e se eu não pudesse editar no computador, o que eu faria? Eu ia acabar a minha empresa? Eu não ia fazer mais vídeos? Não, eu ia dar um jeito pra editar no celular. E aí você se força, você se coloca em uma posição ruim para encontrar ideias e resolver o seu problema. Então quando o cara fala, ah não, é tipo assim, é você fazer o melhor com o que você tem. E não reclamar, ah, hoje eu não faço vídeo porque eu não tenho um computador. Amanhã o cara fala, hoje eu não faço vídeo porque eu não tenho um bom computador. Hoje eu não faço vídeo porque eu não tenho um bom celular. E então assim, é sempre achando uma desculpa. E se não tivesse computador? E se você não tivesse, o que você faria? E se você pudesse ganhar dinheiro apenas com o seu celular? O que você faria? Como você faria? Então eu acho que quando você pensa no, e se só isso existisse, o que faria? Você começa a se colocar, e se eu não pudesse hoje contar com o Rafa Duarte aqui nos meus vídeos? O que eu faria? Essa é a resposta. Então muitas vezes, você se colocar em situações difíceis, vai te obrigar a encontrar soluções. Embora seja um assunto que seja um pouco mais técnico, vai falar, tipo, ah, mas é uma câmera, é um microfone, é um vídeo. O que eu vejo muito quando eu vejo o porquê que algumas pessoas não fazem, ou não aplicam aquilo. A gente tá falando, basicamente, é de algumas travas mentais que a pessoa mesmo coloca. Ela tá numa zona de conforto tranquilo. Tipo, eu não preciso de vídeo porque a minha campanha tá vestindo uns mil reais por mês e tá gerando resultado com foto. Sim, e como, ah, eu já tenho um certo resultado aqui, mas pra dar esse outro passo, vai gerar mais trabalho? Vai gerar mais trabalho, sem dúvidas. Então, ah, então, ah, mas tem essa dificuldade, ah, então não dá por causa disso. Começa mais a arranjar desculpas pra não fazer do que arranjar algum jeito pra conseguir. E aí que vem a grande questão. É, usar imagens funciona? Funciona. Às vezes o cara vem cá, desculpa, Tiago, eu não faço vídeo, anuncio em vídeo porque o foto funciona. Mas você já tentou vídeo porque ele pode gerar mais resultado. Então não é assim, gerei resultado, parei. Não, eu tenho que estar sempre em busca de melhorar mais o resultado. Então vamos supor que a cada 10 cliques na sua imagem você gera uma venda. Aí você fala, ah, eu não preciso aprender vídeo porque eu já gero venda com imagem apenas. Tá, mas aí se você colocar um vídeo e a cada 10 cliques sai 3 vendas? Não pode agarrar, então. Triplicar, isso é real, isso pode acontecer. Então o dia que você, pra mim você começa a perder o jogo, o dia que você para de tentar melhorar. Sabe, então sim, nós temos 5 garanhões. Eu poderia falar, pô, só vamos fazer vídeo. A gente tem aqueles 5 garanhões e tal. O que a gente tá fazendo? A gente tava antes de entrar nesse podcast discutindo o quê? Cara, a gente tem que ganhar esses garanhões. Nós temos que ir pro próximo nível. Como a gente pode melhorar esses vídeos? O que a gente aprendeu com esses vídeos? Porque a gente tá procurando investir mais e ter melhores criativos. Tanto de imagem, de qualidade, quanto de conteúdo. Então a parada é, você nunca pode parar de melhorar, mesmo se hoje você tem resultado. E por incrível que pareça, às vezes você pode testar algo diferente, diminuir um pouco o resultado. E isso vai ser importante pra descobrir que esse não é o caminho. Mas o mais importante é você testar pra descobrir se aquele caminho era melhor ou não do que morrer com a dúvida. Tipo, cara, eu não sei se vídeo é melhor pra mim. Cara, isso é uma pergunta que você não pode ter na sua vida. Você tem que testar e tem que saber se funciona ou não. E por isso que agora eu vou te passar aqui um passo a passo simples, né, Afan? Sim. Porque, entendi a importância, matamos as objeções, agora tem que dar a receita do molo. Ah, não é? Agora, como fazer a parada realmente na prática? Como fazer a parada? Como criar um vídeo que converte muito bem depois de tantos vídeos e tantos testes? São oito etapas. E qual a primeira etapa? Referências. E esse é um dos passos mais importantes. Rafa, fala um pouco sobre isso. Como que a gente encontra referências e se isso realmente faz diferença? Esse é o primeiro passo, sem dúvidas, porque, ok, vou criar, beleza. Só que, e agora? O que eu faço? Aí vai ficar perdido. Então, não existe criar algo do zero. Isso não existe. Não tem como. Então, eu vou precisar ter uma série de referências. Como usar o Rob como artista. Inclusive, é um livro. É o livro, pra quem recomenda. É muito pequenininho, só que vai ajudar muito nisso. É algo que me guia muito até hoje. Porque, tipo, eu gosto muito como o fulano fala. Eu acho legal a imagem de tal pessoa. Eu acho engraçado o jeito que ele reage. Eu acho isso aqui legal. Vai pegando uma coisinha de cada um aqui. Vou fazer o meu jeito. Vou criar a minha forma de fazer. E esses caras já modelaram alguém também, pra chegar, né? Inclusive, antes de começar esse podcast, eu tava mostrando um vídeo pro Rafa e pro Guto, que tava aqui, né? O Juan também tava aqui, foi sobre um vídeo que eu queria construir, que tô querendo construir. Baseado num cara falando de moda. Tem nada a ver no meu nicho. É um vídeo de humor. É, humor lá com moda. Só que eu falei, cara, isso aqui a gente pode adaptar pro nosso negócio e fazer isso. Então, eu tava o quê? Roubando. Eu não gosto da palavra roubar. Por quê? Mas é tipo, eu tava modelando. Me inspirando no conteúdo dele pra criar do meu formato e do meu jeito. Ô, Rafa, então, o interessante é ter muitas referências, seguir muitas pessoas no Instagram, no TikTok. Que dica você dá, assim? Como que eu posso encontrar essas referências? Ou o que que você faz hoje? Se salva essas referências em algum lugar? O que que você faz? É tá... Digamos assim, usar redes sociais ativamente. Ativamente, no caso, usar como forma também de trabalho. Não usar também só, tipo, pra desligar totalmente. Tipo, eu entrei no YouTube, vou assistir um vídeo aqui pra dar uma risada. Ah, apareceu um anúncio antes. Putz, espera cinco segundos pra clicar logo. Mas, peraí, tipo, vê se chamou atenção esses cinco segundos. E, opa, esse vídeo aqui me chamou atenção. Por que que chamou atenção de mim esse vídeo? E, opa, começa a ficar atendo a essas coisas. Até mesmo o que é conteúdo mesmo. Quando eu gosto muito dessas plataformas, eu utilizo muito o TikTok pra tá vendo que é muito... É... Enrolagem é muito rápida, é muito fácil. E tem alguns vídeos que, tipo, te prendem até o final. Mas, tá, mas... Por que que eu passei 20 vídeos agora em menos de dois segundos? Por que que esse aqui eu assisti até o fim? É... Por que que esse vídeo aqui tem que os outros não tiveram? Esse porquê, no fundinho, é bom, né? É poderoso. Tipo assim, cara, por que que eu assisti esse vídeo até o final? Né? E como que eu posso usar isso? Porque, tipo assim, se eu modelar isso, eu vou manter as pessoas até o final do meu vídeo. E esse é o segredo do vídeo anúncio, né? Fazer as pessoas assistirem porque a maioria pula nos três, quatro segundos iniciais. Assim, não, ainda é tipo... No YouTube ainda, é meio que dá pra gente esses cinco primeiros segundos que eu consigo chamar atenção em cinco segundos. Uhum. Pra Instagram, tá vendo? É pior ainda. É muito mais difícil que tem que ser, tipo, é... Eu tô aqui dando scroll na tela. Uhum. É menos de... Meio segundo já tem que ter despertado a atenção da pessoa pra pelo menos ouvir minha primeira frase, digamos assim. Uhum. Então, o que a gente faz, pelo menos, dando o nosso exemplo... Então, nesse primeiro segundo, eu quero, talvez, mostrar o que a gente faz muito criativo de valor, que é muito, tipo, entrega o conteúdo pra depois... Inclusive, coloca o podcast, é o criativo de valor aí, não sei qual é o número do podcast, mas o editor colocou aí, né? Tá ali. Primeiro... Então, nesse primeiro segundo, eu quero chamar a atenção da pessoa. Tipo, talvez, mostrando que tá o Thiago numa palestra, algo assim, já diferencia do resto. Uhum. E a primeira frase que o Thiago tem que falar nesse criativo, tem que ser uma frase que gera... Eu quero gerar na pessoa um... Opa! É. É. Como assim? Real. Então... E sabe o que é muito louco? As referências não são do seu nicho, muitas vezes, né? Tipo, assim, a gente tava assistindo um vídeo lá do... Vai dar namoro do Casimiro, e eu cheguei e falei, Rafa, cara, a gente pode tornar a nossa live muito mais massa, né? É ideal não sair esse vídeo antes de sair, porque agora vai copiar da gente, Rafa. Mas, é... E aí, eles soltam... Tem um sonoplasta, né? Que ele vai soltando o áudio ali, né? Ele vai soltando, tipo, o cara fala um negócio engraçado, aí ele solta, tipo, um áudio de um meme, geralmente, né? Solta uns áudios aí pra galera ver o... O editor vai falar, ui... O cara solta... Que é isso, meu filho? Calma! Eles soltam os áudios. E aí, eu falei, caraca... E a minha esposa, tipo, assim... Eu sempre noto a reação das pessoas quando assistiam um vídeo, alguma coisa, e ela ria que se matava. E eu falei, nossa, cara, eu posso transformar um conteúdo sério em mais leve. Eu lembro que todo mundo teve aquele professor no ensino médio que era engraçado. Era o gente boa, né? Então, assim... Como é que ele fazia os alunos amarem ele? Porque ele era engraçado, né? Ele era extrovertido. Então, você ensina algo não deixando o conteúdo tão chato. Esse é um outro que a gente viu também, que era, inclusive, o conteúdo do Felipe Neto. Eu não consumo o conteúdo do Felipe Neto, mas olha o que acontece. Eu geralmente pego e falo, cara, por que o Inês se estourou? Por que o Felipe Neto é um cara que tem muitos views? Então, eu pego vários canais no YouTube e eu vou para a edição. Eu vejo o que eles passam no vídeo. E uma das coisas que a gente olhou, eu lembro do Felipe Neto, era a aproximação de câmera. Tu lembra? Tipo, o cara falando e aí soltava, né? Como é que se chama isso? O tempo inteiro tem movimento. O tempo inteiro com movimento. Tipo, se eu botar uma câmera estática, né? Tipo, eu vim gravar o vídeo. Até no selfie, beleza. Mas se você notar, naqueles vídeos no TikTok, o cara, ele vai, que a pouco ele corta, né? Ele faz aquela dinâmica. E eu falei, Rafa, a gente tem que fazer isso nos nossos vídeos, cara. A gente tem que... Então, assim, olha a referência. Tipo, o Felipe Neto, eu nem consumo, mas eu pego... Tipo, assim, pô, o cara tem muitos views. Então, ele sabe editar um vídeo. Ele sabe fazer um vídeo. Ele sabe chamar atenção, mesmo que seja de crianças. Pô, o Casimir é um cara que é estourado. Pô, o que ele fez? Então, acho que essas referências, você pode utilizar para criar um vídeo, utilizar no seu anúncio. E aí, você arrebenta, né, cara? O que é bom é acabar criando, só pegar, ter várias referências e criar a sua identidade. E isso, até mesmo, é complementando, funciona. E não precisa dizer, ah, mas eu sou mais sério, eu sou mais assim, tipo, não é meu perfil fazer tanta piada. Tipo, tem alguns perfis que são gigantes. E os caras não são engraçados. Sério. Tu entra, tipo, lá, tu nunca deu uma risada do cara, mas tu olha que, cara, é bom. Tu para pra prestar atenção. Tipo, o exemplo que eu dei do Ricardo Martins, ele nunca fez uma piada. Pelo menos, eu não lembro dele por ser engraçado. Lembro dele por... O que eu lembro dele é ele ter criado uma identidade. Isso, isso. Esse é o jeito dele. Tanto que acabou até meio que virando meme, o pessoal, vários imitam, porque... Tanto que virou referência, gente. Hoje, agora, tu acaba vendo um monte de corretores fazendo esse vídeo aqui, assim, o cara mostrando. Isso. Porque o cara, ele criou a sua identidade. Ficou muito bom nisso. Aliás, o negócio de começar. Tu pega alguns vídeos antigos dele, ele mesmo acaba mostrando. No começo, era ruim. Era ruim. Foi fazendo, fazendo, fazendo. E foi melhorando. Inclusive, Ricardo Martins, quem são as suas referências? Eu queria saber. Tu tá vendo esse vídeo, Ricardo Martins? Tá? Escreva aqui qual é a sua referência. Porque é interessante, ele começou a mostrar o vídeo. Eu acho que tem alguns vídeos americanos que mostram isso. Eu já vi, tá? Então, ele pegou de algum lugar. Óbvio que ele pode ter criado também. Mas é mais raro. Realmente, cara, de ver em algum lugar alguém fazendo isso. E aí, ele pegou, usou, né? Pra vender imóveis. E, cara, tá funcionando muito bem. Tá estourado aí. Parabéns pelo seu trabalho, Ricardo. Muito massa. E aí, vem pro segundo passo. Que é criação da copy, né? O que é copy? É comunicação. O texto, por exemplo, eu fico travado na hora de falar. Eu não sei o que falar. E aí, Rafa? Qual é a dica que você dá? A hora que ligar a câmera, não é a hora de pensar. Isso tem que acontecer antes, tipo, de chegar na frente. Vamos usar, por exemplo, o celular. Não é a hora que, ó, botei aqui, o que eu vou falar? Não, isso não existe. Até mesmo, quem faz isso, geralmente, acaba criando um anúncio que não vai ser atrativo. Que não vai chamar atenção. Vai ser aquele anúncio que é mais o mesmo. Que vai ser aquele anúncio que vai ser upulável. Por isso que é bom, tipo, ter essas referências. E até mesmo, pensar no seu público. O que chama a atenção do seu público. O que, se eu falar aqui, vai despertar aquela... Opa, peraí, fala mais. O anúncio tem que gerar isso. O primeiro passo do anúncio é a atenção. A pessoa tem que bater o olho e pensar esse... Opa, fala mais aqui, cara. O que é isso? Como que em uma frase você pode chamar atenção, né? Isso é fundamental. Isso é obrigatório, assim. Então, por isso que tem que pensar antes. Para, senta, escreve mesmo realmente algo no celular, num bloco de notas, num caderninho. Mas espera, escreve, olha, parou, depois lê, vê se isso... Não, realmente, eu pararia pra assistir esse vídeo? Acho que não. Então, descarta. Vamos pensar em alguma coisa melhor. Por isso que é bom... Tiago sempre fala pra fazer pesquisas com seu cliente. A gente acaba utilizando muito isso. Tipo, hoje, eu sei o que chama a atenção dos nossos clientes. Eu sei o que que... Quem procura conversão extrema, eu sei o que que essas pessoas buscam. Eu sei o que que elas querem. E quando eu vou utilizar um anúncio, eu sei que palavras que eu vou conseguir chamar a atenção delas. Isso é fundamental. Mas sem dúvida nenhuma, até mesmo, e vai ajudar nesse desbloqueio. Que, aliás, muitas pessoas falam que são bloqueadas, mas é porque acham que tem que pegar o celular aqui e falar alguma coisa genial. Na hora. Não é assim que funciona. Tem gente que até consegue, né? Mas não é típico, né? É aquele 0,00, 0,00% do cara que é desenroladão, que já vai pegar. Que, ah, nunca fiz um criativo. Pega aqui, o cara é muito bom. E, na verdade, não é nem que ele é desenrolado, mas de tanto ele fazer... Tipo assim, hoje eu acabei de gravar dois vídeos agora pra minha equipe. A gente tá em lançamento, eu fiz na hora. Cheguei, abriu o vídeo, tal, 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 tal. Fiz um minutinho sem travar, sem nada. Então, quem olha isso, caraca, o Tiago, ele é bom. Não, mas é porque... Lembra os vídeos que a gente fazia no começo? Rapaz, sem o teleprompter ali, né? Que é onde passa aquele textinho igual o Jornal Nacional. E aparece o cara lendo. Eu não conseguia fazer vídeo. Hoje, né? Eu consigo me comunicar melhor. Eu consigo falar melhor. Inclusive, a minha dicção era horrível. Eu era um pouco gago. Até hoje, inclusive, de vez em quando eu como palavra. Eu atropelo. Atropelo. Porque o meu cérebro vai e a minha boca fica, né? Então, assim, você vai... Quanto mais você fala, quanto mais isso você faz, né, Rafa? Você vai melhorando. Então, é normal. Faz parte do processo. Tanto que, aliás, até pra isso, pra realmente dar essa destravada de achar que, ah, mas é porque eu não tenho jeito. Pega vários famosos aí e vai em alguns vídeos antigos deles. Nossa! Que eu comecei a acompanhar um pouco mais pra tentar entender um pouco mais desse mundo. Comecei a pegar algum... Acompanhar alguns streamers. Uhum. Até mesmo aí pegando alguns vídeos antigos desse cara. O cara que hoje, assim, abre numa live. O cara tá conversando, tá interagindo. O que você tá jogando, tá conversando. Nossa, olha só como ele faz, como é fácil pra ele. Mas pega o vídeo do cara de dois anos atrás, o cara tá se encolhendo na câmera, tá? Aham. Então, é prática. Mas pra essa prática ser boa, tem que primeiro ter isso bem descrito, né? Uhum. Claro, e quando a gente fala de um anúncio, tem que sempre ter isso na mente de quem vai assistir, como que ela vai assistir e o que eu quero que essa pessoa faça. Baseado nisso, a gente vai escrever algo, vai criar uma copy, né? Isso. Que vai ter uma chamada de atenção, que vai fazer esse... Opa, me conta mais. Isso. Esse me conta mais é a informação, é parte 2. Vou falar um pouco mais sobre o que eu tô vendendo, ou o que eu quero que ela se cadastre. E, ok. Chamou. Agora, eu sei sobre o que se trata. Agora, então, eu vou fazer uma chamada de ação. Vou colocar um CTA. Eu quero que essa pessoa se cadastre, eu quero que ela compre, eu quero que ela me chame no WhatsApp, enfim, daí eu vou nesses três passos, que são... A gente costuma dividir sempre nesses três passos, que é onde fica bem fácil de entender e bem fácil de aplicar. Uhum, uhum. A chamada pra ação, ela é fundamental, você não pode esquecer, que é o que você quer que a pessoa faça ao finalizar o seu vídeo. Então, a pessoa não pode sair e falar, vídeo legal, e aí continua no Instagram. Não, não, esse não é o objetivo, né? Até pode ser em alguns casos. Mas, o mais importante é, geralmente, campanha de conversão, é levar a pessoa pra uma landing page, levar a pessoa pra um site ou fazer alguma ação que você quer que ela faça. Então, por exemplo, terminou o vídeo, fala o seguinte, ó, então, clica no botão aqui embaixo e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Cara, ó, essa frase, estou te esperando, estou te aguardando, inclusive eu tava procurando hoje, tô comprando uns equipamentos aí pra minha academia, né, que eu estou construindo em casa, não que eu precise, já tô muito bem, mas eu quero melhorar, sempre tem algo pra melhorar. E aí, cara, sabe algo que me chamou atenção? Eu entrei num site, Rafa, e o site tava assim, ó, atendente online. Eu nem sei se tava, mas eu assim, caraca, eu vou chamar o cara, o cara tá online. Né, então assim, é uma frase que faz a pessoa agir. E a frase assim, cara, estou te esperando, ó, estou online agora, então venha falar comigo. Sabe, então, você faz uma chamada pra ação, que é geralmente um verbo, né, clique aqui, faça agora, haja agora, estou, né, aqui eu espero você. Então, sabe, é uma chamada pra pessoa ir agir. Ir agir, não sei se ficou legal, mas é pra agir, tá? Ir pra próxima etapa, porque qual é o objetivo do anúncio, do criativo? Fazer a pessoa clicar, fazer a pessoa ir pra próxima etapa. Então, não pode, né, obviamente que, Thiago, meu objetivo é só consumir o vídeo, o conteúdo. Aí, beleza, é um tipo de campanha que é pra distribuição de conteúdo, tá? Mas se o seu caso, que é mais de 90% das pessoas que anunçam na internet, é uma conversão, uma venda, então, nesse caso, tem que ter uma chamada pra ação. E esse é o segundo passo. Então, o primeiro passo, tem muitas referências. O primeiro passo é referências. O segundo passo, criar uma copy, né, uma boa comunicação, que é chamada pra atenção, é informação e chamada pra atenção. Tem algum do segundo tópico ou algum pro terceiro? Eu quero até complementar esse segundo tópico aqui. É sempre bom, de novo, eu falei que ia bater nessa tecla, porque tem sempre que ter isso em mente, que é pensar na pessoa que vai estar consumindo esse conteúdo. Perfeito. Ela não entrou pra ver esse vídeo que você tá fazendo. Ela vai receber porque é um anúncio. Então, tipo, chamou atenção, vai ter que ser, eu vou ter que conseguir manter essa pessoa. Ela entrou lá pra ver algum vídeo engraçado, pra ver foto da família, e tu apareceu lá no meio. Isso. Então, teoricamente, não é uma palavra que tá boa assim, mas tu tá atrapalhando o que ela chegou lá pra fazer. Então, tem que ser, quando eu for escrever essa copy, tem que pensar bem em como que eu vou fazer, me meter no meio. É tipo, tamo aqui conversando, vai chegar uma pessoa aqui, chega, ô, mas então, já pensou em tal coisa? Sim. Não pode ser o cara chato que vai chegar interrompendo uma conversa. Tem que saber como que tu vai entrar no meio disso, talvez aí até mesmo agregar mais valor ainda. Tipo, quase que te agradecer por ter aparecido esse anúncio. Aí, baseado, ok, tem algo bem escrito agora, daqui pra frente que eu consigo ir pro próximo passo. Fechou, fechou. E aí, vem pra terceira etapa, que a gente até deu uma pincelada. Que o ambiente tem que ser silencioso e iluminado, né, Rafa? E aí, Rafa, você encontra esse erro aí direto? Nossa. Inclusive, assim, obviamente... Ah, Tiago, mas tem aqui o vídeo escuro, se faz parte do criativo, o cara começa a ser escuro, acendei uma luz, né? Ou, tipo assim, pô, Tiago, gravei na rua e do nada, vi um caminhão e deu uma buzina. Beleza, cara, mas a legenda pode ajudar. Mas o interessante é que, quando você não consegue entender um vídeo, né, ou é muito escuro, ele tende a não performar bem, né, Rafa? Fala um pouco sobre isso. Por isso que é bom, tipo, essas duas coisas aqui, bota como o ambiente silencioso e iluminado. Isso aí é o que vai contribuir totalmente no vídeo. Por que essas duas coisas? Primeiro que iluminado, porque a melhor câmera que for, se tá em um ambiente escuro, ela não vai ser boa. Tipo, um iPhone, posso ter aqui um iPhone, vou fazer com o celular, estamos falando de celular? Pode ter o iPhone da última geração, o mais caro que tem. Ele, num quarto escuro, vai gerar uma imagem ruim. Esses aparelhos, principalmente de celulares, algo assim que são mais automáticos, eles demandam de muita iluminação. Pode ver, tipo, quando você grava um vídeo na rua, geralmente tá, nossa, que foto bonita, que qualidade boa. Que pega a iluminação. Que, aliás, tá aí uma dica, tipo, ah, mas não tem equipamento, não sei o quê. Cara, sabe um equipamento aí que é bom pra iluminar? O sol! Isso é bom. O sol é o melhor, cara. É real, né? Na rua, né? Não vou na rua, mas não quero sair na rua. Abre uma janela. É. Mas, claro, aí toma um cuidado com isso. Tipo, a janela tem que estar na minha frente. Isso você botar... A dica é sempre olhe pra luz. Sim. Então, assim, lembre o seguinte, cara. Jesus veio na terra pra você olhar pra luz. Então, quando você for gravar o vídeo, pense em Jesus. Ele veio na terra, né? Só pra falar. Olhe pra luz, mano. Só isso. E você não olha pra luz? O que é que não olha pra luz? O sol tá lá, o cara faz contra o sol. Quem vai aparecer no seu vídeo? O sol. O sol não vai vender pra você. Então, o que você tem que fazer? Vai... Opa, aí você vai lembrar do Tiago. O Tiago vai lembrar disso, hein? Caraca, Jesus falou pra olhar pra luz, mano. Então, você vai olhar pra luz e aí vai ficar o seu rosto iluminado e começa a gravar o vídeo. Certo, Rafa? Isso. E, ou seja, ok. Agora temos um ambiente iluminado. Show de bola. Agora, sobre o som. A gente costuma dizer que o áudio é 50% do vídeo. Editor, coloca agora barulho de obra. Eu tenho que falar isso. Editor, faz uma coisa. Caloca aí, ó. Caloca aí, ó. O editor, não sei se é o Rafa, tá? Mas acho que é o Juan, né, Rafa? O Juan tá aquele que é o Edito. Vamos ver se vai voltar um barulho. Ó, inclusive, o que eu tô falando? Tem um barulho aqui gigantesco. Você vai ficar... Você vai querer sair desse podcast agora, mas deu, 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 Juan. Acabou. Você viu? Isso acontece com muita gente, né? Acontece bastante, tipo... Até mesmo... Às vezes a pessoa quer mostrar, tipo... O que eu já vi muito isso. Tem uns dois casos. Que tem muito... O que eu vejo que acontece é muito barulho. Um, que é o cara que nem pensou nisso. Tá gravando, assim... Tá falando de alguma coisa que não tem nada a ver com aquele ambiente. Mas, tipo... É onde ele tinha pra gravar e... Tem muito barulho. Fica ruim de ouvir. Então... Ou veja um horário melhor que seja pra gravar ali. Ou procure um outro lugar que seja silencioso. Ok? Mas, tipo... Busca onde que fica bem audível. Tipo... Se não conseguir entender o que você tá falando, pode ser feito a melhor copy do mundo. Que, nossa... Se eu falar isso aqui, vendeu. Não tem erro. Mas, se eu não consigo entender o que você fala, a mensagem não vai ser passada. A gente tá falando sobre... É comunicação isso aqui. Então, se a minha mensagem não é... Se o que eu falo não tá sendo escutado, não tem um vídeo. Não tem nada que salve. É isso aí. E tem um segundo caso, que eu já vi algumas vezes, que é... Talvez o cara... Ele venda... É uma fábrica de móveis. Quero vender. Mas, eu quero, então, gravar aqui com o pessoal produzindo os móveis aqui atrás. Ele tá lá, martelada, pegando e furadeira. Talvez, pô, mas, talvez, não dá pra dar uma pausa nisso. Pegar num... Tentar ver alguma brecha que consiga fazer esse vídeo num ambiente que, por ser só, tende a ser mais... Ter mais ruído, ser mais barulhento. Mas, então, procure um melhor momento pra fazer isso. Não, não... Tá lá, todo mundo pegando. Ou se fez esse vídeo, botar uma música de fundo, talvez. E aí, sabe o que eu vejo direto também no TikTok e tal? Por exemplo, legenda é o áudio que do próprio... Eu não sei se no TikTok ou se no Reels tem. Tem no Reels, porque eu sei que no TikTok tem. Você coloca lá, é voz do malvadão. Você já viu isso, não? E aí, você escreve um texto e o cara lê, parece uma pessoa lendo aquilo ali. Inclusive, tem aqui um vídeo que dá pra fazer isso. Quer ver? Vou mostrar aqui. Quer ver? Hoje em dia tem até aplicativos pra reproduzir essa voz do malvadão que faz até mesmo fora desde o Reels. Esse eu não sabia. Aí, o editor pode colocar aqui. Perguntei pro meu pai qual a minha profissão de ódio que é o Reels. Então, olha que louco. Isso aqui é uma... O editor pegou uma voz de alguém, colocou ali, né? A voz que você escreve ali e lê e fechou. Então, tipo, ficou muito ruído, o áudio não ficou bom. Você pode tirar, colocar um fundo musical e... Aí, olha só. Isso aí é uma solução pra não ter que aparecer no vídeo. Acaba com o problema do barulho. Nem falar. Não precisa falar, não precisa aparecer. Olha só. Ou seja, que não tem desculpa. Se for criativo e tentar sempre pensar em solução e não no problema, vai ter um jeito de fazer acontecer. Aí vem o e se. O e se. E se você não... E se você tivesse que fazer um vídeo, mas você não pudesse nem falar e nem aparecer, o que você faria? Né, Rafa? Dá pra fazer um vídeo assim? Assim. Hoje tem várias opções, né? É óbvio que dá, meu. Então, é possível. Vai lá. E é massa fazer esses tipos de vídeos diferentes, porque é o famoso teste AB que é fundamental pra você encontrar o garanhão. Pra você encontrar o garanhão, tem que fazer vários vídeos diferentes, de formatos diferentes, com músicas diferentes, um aparecendo, outro não aparecendo, um na rua, outro, né? Enfim. E você vai ver qual que funciona melhor. Né, Rafa? Perfeito. Show. Então, ambiente silencioso e iluminado. Nunca esqueça da luz. Olha pra luz. Tá bom? E aí o quarta... Eu falei o quarta? Porque eu ia falar a quarta etapa ou o quarto passo é começar com o que tem. A gente já falou sobre isso, né? Não tem desculpa. Tá? Você começa com o que tem, né, Rafa? Sim. Ah, que é... De novo, é bom sempre reforçar isso que isso é a objeção número um das pessoas que acabam conversando sobre isso, né? Porque, ah, mas eu não posso por causa disso. Mas eu não posso porque eu não tenho essa câmera. Mas eu não posso porque é isso. Tipo, sendo que, como a gente falou algumas vezes, tipo, eu tenho um celular na mão. Então, a desculpa de que eu não tenho não existe. Acabou. Acabou. Você nem precisa de um microfone. O seu celular já é um microfone desde que você seja em um ambiente silencioso. Sim. Né? E aí vem a outra... Eu até quero falar aqui, ó, da etapa 5, que é o formato. Porque, cara, eu já vi... Por exemplo, os meus pais são assim, né? Eles nunca gravam um vídeo na horizontal. Você pode... Pai, grava um vídeo pra mim aqui pra postar lá no... num telão, enfim, enfim. Aí eles gravam assim. Aí fica aquelas barras, né? Pretas no YouTube. E aí, fala um pouco sobre formato, Rafa. Como que eu devo gravar esse formato, né? É na horizontal? É na vertical? O que que você recomenda? Repetindo, pensa como que eu vou usar isso pra depois fazer. Por isso que o planejamento é muito importante antes da execução. Sempre. eu tô gravando um vídeo que eu quero postar no YouTube no YouTube for Action. Provavelmente, o melhor formato que você vai fazer é a sereia na horizontal. Vai tomar assim. Ou eu quero fazer um vídeo e eu vou anunciar no Story. O cara faz um vídeo e ficou dois minutos falando. E o Story, tipo, você vai ter... Até dar um minuto, mas o ideal é 45 segundos pra você ir nos três Stories. Então, pensa no formato, entra não só a questão se vai ser horizontal ou vertical, mas também é questão de tempo. Pensando também sempre nisso. É, você não pode fazer um vídeo de cinco minutos, sendo que no Instagram, principalmente no YouTube também, mas no Instagram, se não me engano, o limite é dois minutos. Não sei se passou já disso. De Reels, né? No Reels ainda é... Ou quando for pro ar, já mudou tudo. Porque o Instagram é assim, né? muda direto. A gente geralmente vai estar conversando sobre um minuto que tá fazendo esse anúncio. Então, tem que ser... Por isso que a etapa do planejamento é muito importante pra, tipo, pra pensar, ok, então a cópia... Eu vou escrever algo que eu vou falar nesse vídeo. Pensa em um minuto. Vou falar, tipo, nossa, uma cópia genial que eu vou levar três minutos pra falar. Não vai servir pro Instagram. Legal pra caramba. Talvez vai usar talvez essa cópia no YouTube. Isso. Talvez no feed é que eu consiga botar um pouco mais de tempo. Isso. Mas, ok, no Storm morreu, no Reels morreu. Tem que pensar aí. Então, sempre pra onde vai, como que eu vou utilizar e aí sim fazer do formato adequado. Não enche linguiça. Menos é mais. Então, vai direto ao ponto, vai com a sua promessa, não fique... Sabe aquelas longas introduções? Não funciona, galera. Você tem que ir direto já... É tipo assim, eu digo que você não tem muito tempo pra conversar com a pessoa, então, seja interessante logo no início. Então, você precisa apenas do seu celular pra começar. Por isso que eu digo assim, sempre nos meus conteúdos, nas minhas lives, eu falo, cara, o importante é você ter um bom celular. Essa é a ferramenta de trabalho pra quem quer vender na internet. E aí, falamos de formato. Até complementando-se então, é muito interessante esse negócio do... Pra não ficar enchendo linguiça. Então, ok, tipo, no fim das contas, qual é a função de um criativo? Qual é a função de um anúncio? É gerar clique. Um anúncio que gera clique é um anúncio bom. Então, no fim das contas, tipo, a pessoa às vezes quer, tipo, eu quero explicar todo o meu produto, quero contar a minha história aqui. Não, o anúncio tem que chamar atenção e tem que formar o mínimo necessário, claro, mas pra gerar um clique pra pessoa ir pro seu site, te chamar no WhatsApp, enfim, te levar pra próxima etapa. Na próxima etapa, aí a gente conversa mais, é tipo, o anúncio tem que gerar um... Me chama. Isso, isso. Não quero saber mais sobre isso. Perfeito. É isso aí. E aí o formato, de novo, só o celular é suficiente, reforçando, porque o meu celular é só pra vertical, não, não, não. Você vai gravar, talvez, ah, eu quero gravar pro YouTube e pro Instagram. Beleza, você pode gravar um na vertical e o outro na horizontal ou até usar os dois vídeos e testar horizontal no Instagram. Agora, até no YouTube você coloca na vertical. Pra gente, não tem funcionado muito, né? Você pode testar mais vezes, mas não funcionou os vídeos na vertical. Ou na horizontal, geralmente no YouTube funciona mais. E no Instagram, os vídeos mais quadrados, né? Você sabe me dizer, eu não lembro agora. Tem as duas opções que seriam os dois formatos, que ele é um por um ou quatro por cinco, que seria, dando assim, um pouco mais técnico, como seria, como seria aquele quadradinho, padrão, e o outro é um pouquinho mais esticado, que tá entre o vertical e o quadradinho, que é o mais recomendado hoje, isso, porque já tá ocupando mais tela, tá pagando pra aparecer da mesma forma nos dois, então ocupa mais espaço, tipo, eu consigo utilizar isso pra chamar mais atenção, pra até mesmo, cara, ocupa a tela da pessoa. O negócio do acriativo é chamar atenção, então, mantenha ali, o espaço é teu, ocupa essa aí, então eu posso usar mil trezentos e cinquenta? Usa isso. É, você vai pagar a mesma coisa se aparecer só um tirinho ou pegar mais espaço. O Facebook não dá desconto, por isso faz um pouquinho de espaço a menos. É, isso aí é o bom. O sétimo, ah não, agora é o sexto, o sexto tava, quase que eu pulei aqui, tem o sexto, o sexto passo, porque o quinto foi o formato, é a edição, não sei fazer, quais soluções que a pessoa pode encontrar, né, além de ela aprender, porque, meu, eu digo assim, né, eu nem quero comentar isso, mas teve um dia que eu tava indo pro, foi quando, cara, deixa eu lembrar, foi em 2019, eu tava indo pros Estados Unidos, e o Rafa soltou um vídeo, soltou um vídeo, que tipo assim, eu tava falando que, cara, você não precisa de um editor de vídeo, cara, ele colocou, tipo, o vídeo, assim, aqui assim, tinha aqueles nuggets que o cara colocava, ah, o título lá em cima, o título não foi muito feliz, eu não falei que você não precisa de um editor de vídeo, é óbvio, eu tenho um editor de vídeo, mas o que eu tava querendo dizer naquele vídeo, e pelo menos quem assistiu o vídeo, mas o pessoal tava me xingando, né, pelo título, né, é que eu falei que todo mundo tem a capacidade de aprender a fazer edições simples, porque eu também editava os meus vídeos, eu não sou um editor profissional, mas às vezes a galera tem desculpa de que não faz vídeo, porque eu não sei editar, só que ele pensa que tem que ser um profissional pra editar seus vídeos, então se você tiver condições de contratar um profissional, é óbvio que o seu vídeo vai sair melhor, e tá tudo bem, mas eu tô pensando nas pessoas que não tem condições de contratar, e querem aprender, então todo mundo aqui que tá ouvindo esse podcast, se se esforçar, consegue fazer edições simples no seu vídeo, fazer cortes, botar uma música de fundo e tal, e anunciar, né Rafa, isso é verdade? Vamos lá, vou até colocar em quatro pontos aqui nessa etapa, nessa parte, digamos, pra editar, alguém vai ter que pegar esse vídeo e editar, vamos colocar em quatro pontos aqui, se você é o primeiro, ah, porque eu não sei editar, aprende, hoje é muito, é simples, tem várias ferramentas, muitas gratuitas, algumas pagas, mas tem muita ferramenta, aqui mesmo, de novo, aqui no celular tem muita ferramenta pra isso, então, uma coisa, tipo, tanta coisa que acaba aprendendo a fazer, que não vai gerar nada, tem tanta coisa que faz hoje, que há dois anos não sabia fazer, que parece complicado, hoje, sabe, simplesmente pegando e fazendo, e é a mesma coisa, ah, mas eu não sei, então pega, tenta, baixa, então ampliou um aplicativo aqui, e vai fuçando, que vai melhorando de novo, é a mesma coisa, é com o tempo, é fuçando, é tentando, se eu não tentar, eu não vou aprender, mas isso não existe, tudo é assim, pra fazer um anúncio é assim, pô, a primeira vez que eu vou abrir lá um Google Ads, eu não sei fazer, meu Deus, a primeira vez dá um medo, né, tem que ir tentando, vai fuçando, é a mesma coisa, um editor de vídeo, o editor de vídeo, o programa, é a mesma coisa do Google Ads, é mexer nele, e fuçando, não paga nada, não machuca, não vai acontecer nada, de ficar fuçando, é a mesma coisa, então abre ali, grava um vídeo pra testar, experimenta, ok, e vamos lá, tipo, e pro segundo ponto, cara, eu realmente, eu tentei, mas eu fiz de tudo, eu tentei e não consegui, ou eu não quero, tem gente que não quer, tem muito, é muito ocupado, inclusive, nas próximas etapas, eu vou chegar aí, que às vezes a pessoa não deve, mas vamos lá, mas o cara que tentou, e não consegue, então, tem um jeito um pouco simples, de fazer isso, tipo, vai ficar um criativo, um pouco mais pobre, vai, mas pra acabar com a desculpa, pra começar, que é o primeiro, dá o primeiro passo, então faz o que, pelo menos, é, já começa, já aqui certinho, já começam o início e o final, já certinho, que ok, consigo só, já subir esse vídeo direto, já gravei aqui no formato correto, perfeito, pra onde vai, então o início e fim, que alguns tem, tipo, o cara dá o play, aham, opa, passou três segundos, e silêncio, já perdeu muito, aquele no final, então clica aqui, então clica aqui e me chame, tem a câmera aqui, pelo menos, é cortar o início e o fim, ou, tenta caprichar nessa parte, cortar o início e o fim, é muito fácil, o próprio celular faz isso, meu Deus, ou, ou pede ajuda pra isso, pelo menos, mas tipo, o início e fim cortadinho, ok, se tá no formato certo, tem o início e fim cortadinho, sobe, já vai estar na frente, de 99% das pessoas, fazendo isso, e que nem faz vídeo, a maioria nem faz vídeo, sim, então, por isso que, faz a coisa mais simples, simples do mundo, que é tipo, só, já, o início ao fim do vídeo, certinho, subiu desse jeito, já tá passando na frente da maioria, pra ver como, quase todo mundo para, no mais básico possível, porque quase ninguém faz, isso, então, se fizer o basiquinho, já passou na frente de muita gente, real, show, e, aí vamos, fazer o negócio ficar bom agora, ok, então, eu não quero fazer, ou eu não sei fazer, ou eu não devo, eu já conversei com algumas pessoas, tipo, ah, eu sou um empresário, sim, tentando vender mais, cara, talvez, nem tenha que aprender a fazer, vai estar investindo um tempo, que assim, é valioso, uma coisa que, não, que tu pode, pegar uma pessoa, que vai fazer isso mais rápido, mais fácil e mais bem feito, então, é pensar um pouco, de forma mais inteligente, e as vezes, consegue fazer isso, é contratar, não necessariamente, então, eu tenho que botar alguém na empresa, para isso, talvez, no primeiro momento, nem precisa contratar ninguém, eu posso contratar um freelancer, eu tenho um sobrinho, famoso sobrinho, funciona esse caso, com essas plataformas, hoje em dia, que é, nossa, eu me senti velho agora, falando isso, que é a agorizada, que está vindo aí, é só ligeiro, o pessoal é muito bom, nisso, porque eu passo de ir aí, nessas, no TikTok, no Windows, a minha subida de 10 anos, edita vídeo no iPad, daqui a pouco, está me deixando para trás, esse pessoal aí, real, ok, então, pega um cara desse, que está lá, só por diversão, dá um trocadinho para ele, para ele fazer o teu vídeo, ele vai sair feliz, porque ganhou um trocadinho, fazendo o que ele já faz, e tu vai sair com um vídeo bom, para colocar nas plataformas, para anunciar, é um ganha-ganha, e é claro que tem filas, mais profissionais, que você pode, obviamente, contratar uma pessoa especialista, que vai te ajudar, em toda a parte do vídeo, e deixar melhor, mas tem, tem todos os tipos, dependendo do seu bolso, e daquilo que você quer, já que eu não tenho muitas condições, vou ter que aprender, pô, eu tenho um pouquinho aqui, beleza, então, contrata aquele cara, que é mais barato, mas não vai vir aquela qualidade extrema, agora, pô, eu tenho uma grande, então, você pode investir, em um fila melhor, que é essa, que eu estou, partindo o mais simples possível, para acabar com objeções, exatamente, porque é o recomendado, mas que inclusive, vai chegar muita gente falando, ah, mas é caro, cara, é caro, ok, tu acha que é caro, quantos orçamentos, tu já fez? exatamente, ah, não sei, talvez o cara, fala que é caro, mas ele, acha que é caro, nem conversou com ninguém, nunca fez um orçamento, fala que, ah, não, mas é caro, talvez, ver alguém, pessoal de vídeo, chegando com umas iluminações, umas cremas, ah, isso é caro, mas talvez, tu acharia algum cara, que faria isso, para ti, ia dar um material, muito bom, porque ia alavancar as vendas, que tu, não fez, porque simplesmente, achou que era caro, e nunca conversou com essa pessoa, mas ele vai sair, muito menos, do que, imaginou que seria, show de bola, e aí, tem também, quem, pode contratar, um editor, para a sua empresa, né, que é uma profissão, que na minha opinião, é muito difícil, de encontrar profissionais, se você, está aqui ouvindo, e não quer ser um analgidor de tráfego, para mim, é a melhor profissão, a segunda, é de ser editor de vídeo, Rafa, porque, cara, é difícil de encontrar, até mesmo, porque eu digo, que tem um diferencial, tipo, de quando a pessoa, entra, animais, com um pensamento, um pouco mais de conteúdos, um pouco mais de, de vendas, que é diferente, tipo, um cara que faz um vídeo, aqui, para ser bonito, e um cara que faz um vídeo, para vender, gerar resultado, né, geralmente, a minha principal preocupação, quando eu vou fazer um vídeo, aqui, para conversão extrema, não é tipo, nossa, mas será que está tudo muito perfeitinho, está tudo muito bonito, a iluminação está aqui, de 100%, claro, isso tudo importa, mas a principal coisa, que eu penso nisso ali, é tipo, cara, ok, a mensagem está muito clara, está sendo atrativo, eu estou vendendo alguma coisa, assim, então, ok, então, agora, vamos cumprir o resto, dos requisitos, porque, se eu subir um vídeo, nossa, todo bonitão, lá, só que, não tem uma mensagem clara, para um anúncio, não serve, então, por isso que é bom, essa pessoa, se tem a capacidade já, de colocar alguém na empresa, pensando nisso, um cara que vai se tornar um especialista, para fazer aí, uns criativos, é a melhor opção possível, que essa pessoa vai viver, viver nisso, vai estar sempre pensando em como, ser mais atrativo, tipo, o que chama mais atenção, aliás, que num desses, são algumas, algumas coisinhas que colocam, fazem toda a diferença, eu lembro, de um desses galinhões, que a gente citou, que funciona muito, que era um conteúdo, que começava com, eu acabei com o sonho da minha mãe, sim, esse vídeo, veio de, esse criativo, o conteúdo original dele, que é o que a gente colocou, nas redes sociais, não começava assim, ele tinha um minuto antes, dessa frase, que era, o Thiago, discutindo, discutindo, conversando com alunos, sabe, sabe, que eu anuncio no Twitter, aí o Thiago, tá, ó, vou contar uma história para ti, eu acabei com o sonho da minha mãe, no criativo, pô, se eu botasse um minuto, aquele um minuto antes, o cara já pulou, já pulou, então, tem esse olhar, tipo, ok, essa frase que chama atenção, inclusive, destacar essa frase, foi destacada na tela, daí, é para gerar, escrita, colocando escrita e tal, isso despertou muito mais atenção, e esse, acabou sendo um dos criativos, que a gente usa até hoje, é usar há alguns anos, e funciona até hoje, então, é porque teve um olhar, ok, como conteúdo, a outra forma funcionava, agora, como criativo, aquilo lá já não funciona, o que, que elementos eu posso adicionar, que funcionam melhor, isso, uma pessoa que trabalha só com criativos, vai, vai ter, talvez o cara que é um videomaker, tipo, genérico, digamos assim, o cara que faz, a casamento, o cara que filma, qualquer outra coisa, talvez a pessoa não vai, vai ter essa visão, tipo, muito mais, tipo, a estética, porque essa visão, é como é, do marketing em si. Porque, você pode pegar, um vídeo de um minuto, e transformar ele, só pegando, talvez, uma parte do meio, colocando, né, no começo, e aí, entra na história, então, tipo assim, você pode, pô, Thiago, agora vi aqui um vídeo de um minuto, ele é muito bom, mas ele não performa, mas ele tá começando bem, essa é a pergunta, porque às vezes não, às vezes ele fica bom no meio, só que no meio, já perdeu mais de 90% da audiência, então, pega essa parte, onde ele é muito bom, joga no início do vídeo, chama a atenção, e aí, começa o vídeo, passa para aquele momento de novo, e aí, termina o vídeo, então, isso foi o que a gente fez, no, acabei o sonho da minha mãe, que eu começo o vídeo, cara, eu acabei com o sonho da minha mãe, acaba exatamente com esse início, que na verdade, eu falo isso no final, do vídeo, por isso que ele performou muito bem, é mudar, ali, o, o, as etapas do vídeo, para que ele seja perfeito, na hora, sim, da, de você anunciar. Inclusive, para ver como é importante esse início, tipo, ter esse pensamento de como, o que é melhor o início, colocar aqui, eu estou, coloca na tela, de novo, eu gostei disso, mas é o gráfico de retenção de um vídeo de anúncio, que é muito diferente de um vídeo de conteúdo, que as pessoas escolhem assistir, o de um anúncio, é, tem que fazer muito uma curva aqui, só que o problema é, até posso colocar aqui, um print, é de um criativo, que funciona bem, que rodou muito bem, como talvez é esse, e um criativo que não rodou bem, para ver a diferença que faz, que esse início faz. É, é isso aí, é isso aí. Vamos para a nossa sétima etapa, então, só para reforçar aqui, tá? Busque referências, crie uma cópia chamativa, ambiente silencioso e iluminado, é a nossa terceira etapa, quarta etapa, começar com o que tem, então, celular e tal, aquela coisa toda, quinto, pense no formato, horizontal, vertical, onde você vai anunciar, sexto, edição, né? Então, assim, tem várias soluções, ou você faz, ou você coloca alguém barato, ou alguém mais caro, ou até alguém full time na sua empresa, que foi o meu caso. Para mim, né? quem trabalha com internet tem que ter um braço direito, um editor de vídeo, ou terceirizado, né? Ou na sua empresa, no caso tem o Rafa, a gente tem mais pessoas aqui, a gente está me dando, porque vídeo é o que gera conexão, é o que gera resultado, então, e a gente trabalha com internet, isso é fundamental. E o sétimo e penúltimo é, simplesmente, o que, Rafa? Faça. É isso aí, olha a dica simples, né? Mas é uma dica que muita gente não faz, e o básico bem feito é suficiente. Então, faça, que é, vá para o campo de batalha. Então, você tem que colocar metas. Cara, eu tenho que fazer um vídeo por semana, dois vídeos por semana, e assim por diante, e não fique, assim, muito preocupado com a qualidade, porque a qualidade vai vir naturalmente, conforme você cumpre a sua meta de fazer um vídeo por semana, ou um por dia, seja lá qual meta você colocou aí. Assim que, até, eu gosto de colocar isso como uma das etapas, só que, tipo, a maioria das pessoas provavelmente viu isso, ah tá, isso é uma etapa, faça, pô, isso é óbvio, mas o óbvio não é feito, tá vendo? A maioria das pessoas anuncia em vídeo ou não, tipo, que principalmente quando a gente fala localmente, nossa, localmente, não existe praticamente. Tipo, acho que daqui da região, bota pra mim no YouTube, pelo menos, pra mim, acho que aparece uma ou duas empresas da região, e olha lá, e não é tão bem feito. E o vídeo não é, não é, tipo, nada atrativo. Exatamente. Então, pega essas etapas que foram passadas anteriormente, e coloca em prática. É fazer o simples, mas, é simples, então faz, pega cada etapa dessa, desenvolve realmente, coloca em prática, porque isso muda o jogo. Parece que é tudo, falando dessa forma, é tudo simples, e é. Tá, é simples, mas não é fácil. Isso. Quer dizer, essa é a diferença, vai dar trabalho. É simples de entender como funciona o jogo, mas na hora de jogar, você vai suar. É simples, só que é o simples que dá resultado, então, vai dar trabalho? Vai. E não tenha dúvida que vai dar trabalho. Mas vai valer a pena também. Mas vai valer a pena, como eu tinha que falar, é mais, é que é ter trabalho, ganhando dinheiro, que é trabalho, vai dar. Trabalho na vida, você vai ter. Porque a galera fala, mas fazer anúncio, dá trabalho, dá, mas também não fazer, dá trabalho, não, né, enriquecer, dá trabalho, mas também não ter dinheiro, dá mais trabalho ainda. Então, trabalho você vai ter na vida, e escolha qual trabalho você quer ter, né? Ou você vai ter o trabalho do crescimento, ou o trabalho da estagnação. Essa é a parada. E o oitavo e último é, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, ele precisa ser o quê, Rafa? Otimizado. Otimizado, melhorado. Então, sim, eu estou há 11 anos, melhorando as minhas campanhas no Google, melhorando as minhas campanhas no Facebook, melhorando as minhas campanhas, melhorando os meus vídeos, e nós só vamos parar de otimizar. O que é otimização? É melhorar aquilo que funciona, pausar aquilo que não funciona, é testar coisas diferentes, né? Então, só para de otimizar quando você para de jogar, né, Rafa? Então, o que é otimização, e como que eu posso fazer isso nos meus vídeos, para conseguir resultados ainda melhores? Também é baseado, a boa otimização é baseada em dados, né? Então, senão vai ser no AX, na cegueira, e eu posso estar fazendo, reforçando o que é ruim, tirando o que é bom. Isso. Aí, aí ferrou. Total. Ok, eu anunciei, ok, a gente fez todas as etapas e foi anunciado. Claro que a gente está falando aqui de vídeos para anúncios. Fiz tudo isso, coloquei um anúncio no ar, ok. Como foi a performance dele? Gerou cliques, gerou vendas, opa, ok. Fica de olho nisso aqui. Então, o que, o que que tem nesse vídeo aqui? Que elementos que eu tenho nele? Então, opa, começa a ficar atento a isso. Eu filmei aqui mostrando minha mão, eu mostrei o que que eu estou fazendo. Bom, talvez seja interessante fazer mais vídeos desse formato. Usei a voz malvadão aqui, em algum lugar. Vou fazer mais disso. Ou, eu fiz aqui, eu sentado no escritório, botei uma câmera ali, eu fiquei sentado, olá, eu sou fulano de tal, faço tal coisa. Isso aqui performou mal. Hum, então talvez não seja interessante fazer dessa forma. Exatamente. E só métricas e números vão dizer, porque é muito louco, porque tem coisa que a gente pensa que vai dar bom, e não dá. Não, isso tem muito. E tem coisa, ah, essa copy vai ser matadora. E às vezes não é. Então, assim, a gente só descobriu os garanhões, depois de testar muitos e otimizar. Então, assim, a gente, assim, a gente buscou entender algumas fórmulas, tipo, caraca, pô, o Thiago tá em cima do palco, né, eles discutiram muito sobre isso, né, e eu vi, caraca, em cima do palco dá certo, tem uma audiência, tem assim, tem assado, eu contei uma história. Então, a gente consegue descobrir essas fórmulas, mas, mesmo assim, você pega esses mesmos elementos e não dá resultado. Então, é isso, você tem que, sabe, fazer, fazer, fazer e melhorar o tempo inteiro e isso é o segredo. Você nunca para de otimizar, nunca para de melhorar. É isso aí, galera. Então, Rafa, muito obrigado pela participação, tá, foi muito massa, primeira participação de muitas, e, ó, se você ficou até aqui, meu irmão, você não pode sair desse vídeo, né, Rafa, fazendo o quê? deixa o seu like, compartilha com meus amigos. O Rafa é o cara responsável pelo YouTube, então, pede do Rafa, tudo que fala para eu pedir, agora eu não vejo pedir, vai lá. E se inscreva aqui, esse conteúdo gerou valor para você, se inscreva aqui, deixa um dedo no like e comente o que você achou. E ative o que, Rafa? O sininho. Ah, ative o sininho, porque daí toda vez que soltar um vídeo, o que acontece quando eu ativo o sininho? Vai receber notificação, vai sair com um podcast novo, você sabe lá que saiu conteúdo que vai te agregar para a boa. Em primeira mão, meu irmão. Então, é isso, tá? A gente se vê no nosso próximo podcast e tamo junto, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima. E aí